É R.V.I.R. Subcelente, subcelente, subcelente. Há pessoas que dizem... Subcelente, subcelente, subcelente. Há pessoas que dizem subcelente e há pessoas que não têm intolerância de pontos, não é? É verdade. E sabes que é injusto que o Governo andou o ano todo a brincar ao Carnaval e quando chega o único dia que podemos ser nós a brincar, não nos deixa. Tá, pois. Passo Coelho, até em campanha eleitoral brincou. Ah, eu não vou aumentar os impostos. Tumba, foi a primeira coisa logo. Ainda por cima era uma brincadeira que José Sócrates já tinha feito. Nós já devíamos conhecer aquela máscara. É verdade. É a máscara de... eu pontei aqui a Epinocchi. Lembrei-me agora. Por acaso, vocês sabem, esta ideia de acabar com o Carnaval já foi tentada pela primeira vez em 1993, em Portugal, por um primeiro-ministro chamado, a ver se vocês lembram, Cavaxil. Ah, não vou mentir. É verdade. Há quem diga que isto só prova que tanto Cavaco como Coelho testam os foliões. Até porque é mais fácil acabar com os foliões do que com o desemprego, não é? Sim, isso é verdade. Mas é mentira, é mentira. Isto é uma questão de timing. Porque eles já comemoraram o Carnaval, não é? Este ano, Passo Coelho comemorou quando andou a dizer que os portugueses iam todos para os estrangeiros e emigrar, não é? Era a partida dele, o Carnaval. E o Cavaco Silva foi há dias quando andou mascarado, velhinho, reformado. Ai, coitado de mim, os 10 mil euros não me chegam para a reforma. Foi um bel disfarce, foi. Porque me ajuda. Eu gosto a lógica do ajudar, não é? Porque o que é que pede uma pessoa que, ou no fundo, o que é que precisa de uma pessoa que pede ajuda, não é? Precisa de um empurrão. Ora, os portugueses estão preparados para empurrar Cavaco Silva. É só ele aparecer. Aliás, se isto fosse um jogo de futebol, Cavaco Silva perdia por falta de compreensão. Os portugueses querem empurrá-lo e o homem não sai à rua agora. Olha, até o Ministro das Finanças anda mascarado. Mascarado que alguém sabe? Não faço ideia. Uma tentativa. Panda. Panda? Panda, é. Panda porquê? Tem a ver com a China? Não, não. Também pode ser. Mas o Ministro das Finanças tem assim um ar fofinho, assim, calmo e tal, não sei que. Tem um ar que não mata uma mosca, mas quando lhe põe um contribuinte à frente, morde que nem um urso. No fundo, é um panda. Faz sentido, faz sentido. Ou um golfinho também, que as pessoas acham que o golfinho é muito querido, é. Mete-lá o pé dele, lavas com o meu barbatano e tu vais ir. Mas pronto, o Tugue, no fundo, é um ser engraçado. Nós queremos trabalhar, se ir da crise, mas quando os governantes dizem, ok, então pronto, vamos trabalhar e não sei o que eu nada para ninguém, o Tugue fica irritado, não é? E eu gosto, sabes o que é isto? É aquela malta que me liga, Newton, estou-te a ouvir na rádio, que eu acho espetacular, que ligam a meio das coisas, estou-te a ouvir, estou à espera que eu atenda e digo, ah, é, 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 engraçado. Mas não, estava eu a falar do Tugue, que fica irritado, quer trabalhar, quer sair da crise, não sei o que, mas quando lhe cortam os feriados, oh meu amigo, ou seja, o Tugue quer sair da crise desde que isto não lhe estraga a vidinha. Ah, claro, então. Claro. Mas pronto, para quem se queixa que não há hoje tolerância de ponto, para um país de carnaval, é mentira, para o país do carnaval há, que é o Brasil, para o Brasil há, no Rio de Janeiro, que é o sítio onde ele foi inventado, pedimos desculpa, é que as pessoas não sabem, o carnaval não é bem cá, não é? Aliás, o Tugue pensa que está no Brasil, eu sei que há carnavais com marca própria em Portugal, há coisas já muito, muito simpáticas, mas há alguns que eu vejo na televisão que continuam a aparecer assim, o carnaval brasileiro, mas em genérico, são de marca branca, é uma coisa, não sei que a perceber bem o que é que é, não é, é assim uma coisa meio estranha, aliás, eu, 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 há uma, há uma diferença grande entre o carnaval brasileiro e o português, é que lá é inverno, aliás, lá é verão cá é inverno, eles têm o sambódromo, nós cá temos o gelódromo, o gelódromo, não sei se já viram, é um misto de samba em pele de galinha com um robô avariado, tipo parece que está com ferrugem, tenho certeza, se uma das bailarinas parar, aquelas que andam lá nos carros alegóricos a tentar dançar o samba, acho que os membros dela congelam e caem, ai mãe, aquela bailarina não meteu um braço, sim, mas está-se a mexer, voltou-se a mexer, está tudo bem, eu desconfio também de homens que no carnaval se vestem de mulher, Torres Vedras tem aquela tradição das matrafonas, não sei se há alguém neste estúdio, estamos aqui três homens, não sei se há alguém faz isso, não quer saber, eu no caso de Torres Vedras confio, questiono-me sempre como é que aqueles homens conseguem encontrar saltos altos para o seu número, já viste, é Torres Vedras inteiro e arredores, não é, tem todos o pé pequeno, não sei, há ali algo muito estranho, eu não sei o que é que leva os homens a vestirem-se mulheres, eu para mascarar Delton John era para cantar e tocar piano, mais nada, atenção, e eu digo isto, mais nada mesmo, atenção, é para marcar uma posição, está entendido? Pronto, mais nada, só queria marcar esta posição e explicar às pessoas. Ok. Só isso, mais nada. Ok. Café da Manhã. Ah, sim.